Bom dia, Suzano! O Ano Mal começou e já conta com ótimas novidades para a cidade. Veja só! Mais de 60 mil pessoas são contempladas com ações do Fundo Social. Dos desfiles da melhor idade às crianças em um parque aquático, foram mais de 20 atividades desenvolvidas ao longo de 2019 pelo Fundo Social de Solidariedade, com participação de pelo menos 60 mil pessoas. Prefeitura pede creche e escola ao Governo do Estado. A solicitação é para a construção de uma nova creche no Jardim Revista e uma escola estadual para a Vila Urupês. Além disso, também houve um pedido de celeridade na conclusão da Escola do Residencial Nova América. IGCM apreende drogas e veículo durante o patrulhamento. É isso mesmo! A Guarda Civil Municipal reforçou o trabalho na região norte, o que resultou na apreensão de drogas e uma moto sem placamento no bairro Cidade Miguel Badra, Parabéns aos nossos agentes! Se você gostou, deixe seu like e comentário aqui embaixo. Um feliz ano novo a você e a sua família e até a próxima! Você e a Prefeitura de Suzano, colocando a cidade em ordem para Suzano andar para frente!